Ela tá felizaça gravando a cara dela. Nem você não deve nem entrar no almoço pra sua irmã. Pior que ela não comeu nada, ela não tinha fome. Tá com fome, não tá ganhando um real pra fazer isso. Tá pistola que tá até tarde aqui no evento. Olha a cara dela. Deu da putada. E aí galera, chamamos mais três brothers aqui. E aí, qual o seu nome? É Ariel. Luiz. É, Gustavo. E aí, vocês estão curtindo o evento? O que vocês vieram fazer aqui? Eu vim aqui mais pra ver o Muca, né? Que é evento ali, que é tofinsão. E mais pra curtir assim, pra ver os cosplayers também. Curtir um pouco, comer as comidas orientais ali, né? E aí, dar uma comida? É, isso aí. Costuma vir bastante evento? Mais ou menos. Eu fui ano passado, o primeiro que esteve aqui no Dom Bosco. De anime, são os primeiros agora, né? Ó, esse aqui é o meu primeiro evento. Eu quis conhecer e eu sou muito fã dos Sete Minutos, que vai apresentar. Então, eu sempre quis ver eles também. Legal. E você, brother? É, eu tô aqui, né? Eu vim de Kaneki, como dá pra ver. E... Posso falar com a galera. Dá pra ver sim, pô. Aê. Explica um pouco desse cosplay, então. Então, tipo assim, ele é do Tokyo Ghoul, né? De Kaneki. Porque depois que ele é torturado pelo Jason, ele fica com as roupas rasgadas, ele vira um fera, né? E, tipo assim, daí eu vim aqui mesmo pra mostrar meu cosplay, pra curtir o evento. Eu gosto de todos os que vão apresentar a Bianca Lenkar, de todo mundo aí. E é isso. Você já veio mais algumas vezes de outro cosplay ou é o primeiro? Então, esse é o primeiro, porque na última Anime Fest, que teve aqui no Dom Bosco, eu comprei a máscara. E daí eu falei, mano, seria da hora se eu fizesse um cosplay. E daí eu fiz. Você mesmo que montou? É, eu tive a ajuda do meu pai e da minha mãe. Pra... Foi caseiro, então. Não foi nada comprado na internet. Não. Assim, é... O que eu comprei na internet foi a lente e a peruca. Que daí, né? Então... Ah, mas tá da hora. Tá da hora. Vocês... Ó, eu tenho um canal de jogos também, de gameplay. Vocês jogam alguma coisa de especial aí no momento? Lego Vingadores. É, eu jogo forte, meu bolso, já joguei vários pokémons. Bastante coisa. Mais estratégia, né, então. É, sim. E vocês? Eu jogo mais jogos tipo sandbox, sabe? Tipo Minecraft, a... World Yard Keeper. É um jogo interessante, né? Tipo de construção mesmo, sobrevivência, simulação. É, eu prefiro mais. Eu curto muito jogar FIFA. É, eu jogo muito FIFA e às vezes jogo um Rainbow Six, por aí. Vai participar do campeonato aí? Não, porque eu sou muito ruim. Tem que tentar, né? Fala aí. Então, galera, eles toparam fazer o nosso jogo. Eu vou dar uma situação pra eles. E eles vão tentar sair. Ó, vocês três estão no deserto. Vocês acharam uma lâmpada mágica. Aí vocês esfregaram achando que ia sair um gênio. Só que na vez de sair o gênio, vocês foram sugados pra dentro dela. E aí vocês vão ter que... Alguém vai ter que fazer o pedido pra vocês saírem. Que pedido essa pessoa tem que fazer pra vocês saírem? Deu pra entender mais ou menos? Sim, claro. Aí vocês foram sugados. E aí alguém vai ter que achar a lâmpada e vai ter que fazer um pedido. Que pedido é esse, entendeu? Então quem vai começar dos três? Acho que é... Pode ser. Pode ser? O cosplay, né? Tá representando aqui. Lógico, o cosplayer. Pode atacar assim? Pode. Três cartas. Azuis. Bom, depois que eu saí de lá, eu lembrei que eu tava muito bravo com um amigo meu. Eu tava igual um leão de bravo com ele. E daí eu saí e decidi que eu ia virar uma estrela. E depois que eu fiz o pedido, eu saí igual uma borboleta de lá. Todo mundo me reconhecendo. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Uma puta carta especial. Então tu vai tirar uma preta. Boca, olhos. E aí faça. E faça a ação, estralando os dedos em algum tipo de... Tá. Olhando pros teus olhos. E pra sua boca. Eu tenho a vontade de beijá-la. Então, por favor, me solte agora e deixe esses dois pra trás. Tem bons amigos aí. Não quer os amigos. Vai ficar você sozinho. Sozinho, sim. Pode tacar então. Não é duro ainda. Trocou o tema. Ih, foi desgraçado. Vamos supor então que você... Na hora que você esfregou a lâmpada, saiu o gênio. Que pedido você faria? Taca de novo. Duas cartas. É duas daqui e uma preta, né? Não, só azul. Usando sol e borboleta. Fácil, né? Não, é fácil. Na hora que tá aqui, né? É fácil, né? Não, tipo, é fácil de notar. Só que eu tô tentando começar o negócio. Tipo, ô senhor, gente. Eu queria que você me colocasse numa praia, tomando sol e comendo Nutella agora. E com o seu poder, tudo transformar, o que nunca tem que pegar seu ser. Ó galera, o campeão foi o nosso cosplayer aqui. Uma lembrança do canal como você é o campeão. Beleza? Tamo junto. E aí pessoal, conseguimos achar aqui um personagem incrível da Liga da Justiça. Nosso Bruce Wayne, o Batman. Tudo bom? Beleza. Prazer aqui estar aqui com vocês. Prazer é meu. Prazer é do canal aqui de estar recebendo um super-herói igual você. Igual o senhor. Sei lá, nem sei como falo. Eu percebi que Americana é uma cidade muito legal, mas a criminalidade tem aumentado muito aqui. Então eu saio um pouco de Gotham City, eu vim fazer uma visita aqui, ver como é que estão as coisas. E esse evento é muito legal, né, grande? Pra quem gosta de quadrinhos, pros meus fãs, né? Todo mundo muito bacana, eu curto muito. E você já pegou algum criminoso aqui, achou o Coringa, o Charada, tem alguém solto aí? O que que você tá... Eu tô na pista. O GPS me deu uma localização meio via satélite, mas eles são muito espertos, né? Principalmente o Charada. Eu tenho que ficar adivinhando os enigmas até... Sempre tá com uma coisa diferente pra você. Sim, sim. Eles testam você no seu limite, né? Limite psicológico e físico, né? Mas eu tô acostumado, eu tô bem, eu tô preparado. Tá preparado pra tudo, qualquer problema. Eu sou o Batman com preparo, né, Batman com preparo. Tô bem. E a sua relação com o Superman, como anda? Fiquei sabendo que vocês ficaram amigos, eu não sei. E aquela briga com o Batman? Eu vi o Batman por aí, você ainda mantém a briga ou vocês são amigos? A gente já ficou amigos, já. A gente veio até junto pro evento também. Então tá pura amizade agora. Pura amizade. Acabou aquela intriga. Nós somos aqueles... É mais colega, eu diria, né? Não somos amigos mesmo. Colega de... Ele faz parte da Liga da Justiça, então a gente tem que ir levando numa boa, né? Mas não sou amigo, assim, dele. Ele fica na dele, você na sua e tá tudo certo, né? A gente fica um pouquinho afastado. Eu sempre tenho um pouco de Kriptonita guardado aqui por causa de emergência, né? Então é isso aí. Mas a gente mantém uma certa amizade, mas cada um na sua, né? O canal aqui é de jogos, de games, né? Você tem algum jogo que você joga? Não, eu gosto do Fortnite lá, né? Viciado. Ah, eu curto, velho. Eu sou... Eu gosto de... Assim, enquanto Batman, eu não gosto de matar os outros, né? Eu só prendo, né? Mas no jogo eu gosto, velho. No jogo... É, se matar, matou, né? Você tem algum recado especial pra deixar pros inscritos? Pro pessoal que gosta de eventos, que quer vir em eventos? Eu acho que é bacana a gente tá sempre prestigiando esse tipo de evento, porque, sobretudo, tem muita cultura aqui, né? Seja nos quadrinhos, eu leio muitos quadrinhos, eu tenho coleções de quadrinhos. Então é... O pessoal fala cultura nerd, né? Cultura geek, mas é uma cultura pop e é muito legal, né, velho? Porque você trabalha com criatividade, né? Com ideias, né? Com criações, né? Eu desenhava, eu desenhei muito tempo, entendeu? Então eu acho um barato, velho. Eu acho que tem que vir, tem que... Se você tem um super-herói, um personagem que você curte, né? Se quiser vir, vem, né? Não precisa ter vergonha. Eu acho muito legal, velho. Eu acho bem válido, né? É... Da onde você tirou a sua inspiração pra fazer o Batman? É, foi na infância, né? Mas foi o quadril que mudou mesmo a minha concepção do Batman, que me fez ficar fascinado por ele, foi o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, né? Ele lançou em 86, e é um quadrinho, isso que é um divisor de águas, né? Ele revolucionou os quadrinhos, né? Eu tenho a animação dele, até o Batman vs Superman, aquela luta, né, que eu tenho com o Clark, que ainda bem que a mãe dele chama a Marta, né? Mas foi baseado nesse quadrinhos também. Mesmo nome da mãe, né? Talvez isso ajudou a ficar um pouco mais íntimo, né? Matado, você não tinha matado. Aquela lança tá guardada ainda. Mas a Marta é a Marta, né? Obedeçam seus pais, estudem, não se metam em encrenca, comam um pouco de salada, e tamo juntos. Eu sou melhor que o Superman, com certeza. Eu sou melhor que o Clark. É isso aí, galera. Sempre os super-heróis aí deixando o recado especial pra vocês que estão nos assistindo. Tamo junto, Batman. E aí, tudo bom com você? Tudo. Qual o seu nome? É, Gabriel. Você tá de cosplay do quê? De Itigo Bleach. E o que que ele faz especial? Ele é o personagem principal, né? O protagonista. Ele tem... Ele utiliza a espada. Tem várias formas dela. No início ele é fraco, mas ele vai ficando muito forte logo depois. É o seu primeiro cosplay ou você já fez algum outro? Meu primeiro cosplay, que é a segunda vez que eu venho no evento, mas é o meu primeiro cosplay. E aí, o que que você tá achando desse evento? Ah, tá bem da hora, porque eu já vim aqui no segundo ano, a experiência é bem melhor porque eu vim de cosplay hoje. Então, tipo, a interação com o pessoal é melhor. Achei bem mais legal, bem mais divertido. Eu achei muito da hora, porque a primeira vez, tipo, eu me sinto como algo importante. Eu me sinto importante tirando foto com as outras pessoas. É muito legal. Eu recomendo as pessoas... Você gosta disso? Sim, eu gosto muito. E quem gosta, eu recomendo muito. Você tem algum recado pra deixar pros nossos inscritos? É... Que venha no... Em qualquer evento, faça o que você achar melhor. E não tenha preocupação nenhuma. Só vim e se divertir. Galera, tamo aqui com o Muka Muriçoca. Mais uma vez, pra todo mundo aqui sabe, o cara que me inspirou pra eu estar continuando no YouTube, porque realmente é uma mídia muito difícil de crescer, mas como ele falou, nunca desista. Então, eu levo isso desde que eu vi o primeiro evento pessoalmente com ele. Nunca desisti, sempre persisti, insisti. E vamos lá. Beleza? Então, eu queria pedir mais uma vez pra ele, deixar uma palavrinha aí pros meus puta inscritos. O que ele tem pra deixar pra galera aí? Mano, primeiramente, se você tá gostando do trampo do cara, se inscreve no canal. Entenda pra não perder os próximos vídeos. Dá uma moral, deixa o like, que isso aí ajuda o engajamento. Deixa um comentário aí. Vamos desejar coisas positivas pra ele, galera. Deixa um comentário falando por que ele deve continuar fazendo vídeos. Beleza? Ótimo. Deixa esse comentário. E confie em você também. Vou falar bonito agora, quer ver? Por favor. Confie em você também. Acredite nos seus sonhos. Acredite em você. Nunca deixe ninguém apontar o dedo na sua cara e falar que você não pode, que você não consegue. Ainda que você não possa, que você não consiga, não deixa, tá? Mas tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus. Beijo no coração. E galera, vamos parar de falar que o cara é viado? Porque não é, mano. O cara é macho, pô. Eu fico muito puto mesmo, pra falar a verdade. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Que os caras ficam, chegam aqui... Viado! Muca! Viado! Mas, pô, será que o cara gosta? Vocês já pensaram se ele gosta ou não? Pô, se eu não gostasse, depois de seis anos, ferrou, cara. Aí ia ferrar, né? Aí ia ferrar, mano. Mas podia ser alguma coisa melhor, né? É, muca gato, né? É, muca lindo. Então, e o velho do YouTube? O velho do Nargas. O velho do Nargas. Bom, galera, então, deixa o like, né? Que é like, like, like. E é isso aí. Esse é o puta canal. Tchau, tchau. Tchau.